1 minuto versus 10 minutos versus 1 hora de desenho Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é esse, quem faz o melhor desenho né Só que 3 participantes, um tem 1 minuto pra fazer o desenho O outro tem 10 minutos pra fazer o desenho E o outro tem 1 hora pra fazer o desenho Dá aqui então todos os itens, canetas, giz, cola, o que quiser Porque não é só um desenho qualquer, é com a temática de Halloween Então, se a pessoa quiser fazer um desenho 3D, com uma cola, não tem que sair pra fora, sei lá Tem tudo aqui, beleza? Então vem pra cá participantes do Morro, Lulu e Ia E aí galeria, tudo bom? Tudo bem, né? No desenho, vocês mandam bem? Não me garanto, mas eu pedo e o signo Será? Eu achei que ele não foi muito... Eu achei que ele não foi muito bom com o seguinte não Eu achei que ele não foi muito bom com o seguinte não Bom, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perder, eu vou essa maratória com a Camila Loures, temos 2 vídeos por dia 27 minutos Sabe, Domingo? Os 3 ruins estão participando Vamos ver quem fica com o minuto Quem fica com o 10 minutos Quem fica com o mal 2 ou 1 Vizinha Uma hora, né, gente? Porque ele é no sabor É o óbvio, né? Falar? Falar? Ai, que bonitinho Decidam Fala Eu fiz merda ainda Porque quando eu falei, eu coloquei, eu achei que ele já ia pôr Ele não riu, mas colocou o que eu não falou Eu ganhei, então eu ganhei, né? Ficou, eu fiquei com 10 E aí? 10, sabe? 10 minutos? 1 minuto, Ivaldo Vocês vão ver o que é o pai, senhor Ó, ele prometeu Ele prometeu ele Bora ver o pai Preparados? Preparados Todo mundo já pegou sua folha e um papel? Sim, sim Envolve o folha e o papel Uma folha e um papel Uma varelo Foi uma sintonia Os caras estão tão tão tão, mano Sempre mais Eu também Eu também Eu também É Não, 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 não Não quero desenho só Viu? Não, não, não Mas é fácil fazer Eu só vou usar essa folha de rasponho Ah, você vai fazer depois um desenho oficial Você tem desenho da... Não, não, mas vai ser rápido Então tá bom Então vambora 1, 2, 3 Valeu! 1 minuto do Dumont Mais 10 do Luiz E mais já 1 hora aí da Bia, né? Nossa Dumont com 1 minuto O que ele vai fazer? Vamos ver Eu tô pensando ainda Porque tem 1 hora, né? O Luiz de aparelho chama Ó, ele vai fazer a coisa Como assim de aparelho, cara? Eu não entendi isso Ele tá com uma colinha aqui, ó, gente Tá com uma colinha aqui Agora o Luiz tá... Ah, Luiz tá com uma colinha também Ai, eu peguei uma aqui 1 minuto, vamos ver 19 segundos E 10 9 8 7 6 3 5 4 3 2 1 3 Parou! Parou! 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 13 13 14 14 15 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 16 15 15 15 16 16 16 16 16 15 Luiz me entregou uma boba, a Ref é sua? Olha aqui pra vocês verem, gente, a Ref e o desenho. Eu gostei, hein? Gostei, gostei do que você entregou. Gostei do que você entregou, né? Nem comparando com a Ref. É, tem. Gostei mesmo. Acabou seu tempo, não deu pra você pintar a folhinha, mas eu curti. Gostei. Muito bom. Falou aqui o desenho do Montrax aqui. Vai melhor. Assim, se você vir pela lógica de filme de desenho, o que faz um melhor desenho do Halloween, que é terror, do Montrax mais caracterizado, né? Tá mudando mais medo. Mas temos dois desenhos aqui e a construção de um... Não, você ainda tem 50 minutos. Você pode refazer, 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 mudar de desenho se você quiser. Enfim, 50 minutos. Já já volto. Gente, troquei o desenho, porque isso aqui, enfim, até já vi fora, eu acho. E aí, era pra ser isso aqui, não ficou igual, e eu vou fazer uma de um... Aqui, aqui, ó. Onde que isso aqui é? Qual é, querido? Isso aqui vai ficar... Isso aqui tá pior que o do Montrax. Não. Aí vou fazer uma da American Horror Story, que é fácil e dá medo. Vou procurar e mostro pra vocês. Gente, e eu tenho 47 minutos de design, então, tipo assim, é rapidinho, é só fazer o vestidão lá, que eu quero, e daqui a pouco eu entrego. É isso. Gente, eu tô com bastante tempo, aí eu vou fazer duas máscaras, eu acho, ou até mais. Vou fazer essa aqui, que é de um filme que eu amo. E é isso, eu acho ela mais fácil que do Pânico. E é só colorir depois. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Gente, voltei atrás, vou fazer o Menino Pânico mesmo, porque a outra que eu ia fazer, muito complicada. E é isso, vou colorir e vou dar o meu jeito aqui. Vai ficar bom, vai ficar bom. Gente, o meu Pânico ficou muito lindo, olha. Ai, nem parece que eu fiz. Só que a boneca do lado dele tá um pouquinho, tá um pouquinho estranha, olha. Essa bochecha. Mas é terror. Vai que ela levou um soco. Isso, vou colorir ela agora. Gente, eu acho que eu finalizei. Não tem como eu fazer milagre também, porque eu sou téssima pra desenhar. Mas, tipo assim, eu achei que eu superei minhas expectativas. Três metas. A minha preferida é essa aqui, eu achei que ficou muito igual. Essa aqui ficou até legalzinha. Essa, é essa. Eu tô com vocês, galera. Vou ver se eu faço mais alguma coisinha pra inventar a onda. Gente, como eu tenho 25 minutos ainda, eu vou fazer esse desenho. Que eu achei meio fácil, assim. Se não ficar bom, eu mostro esses daqui, mas se ficar bom, eu mostro quantos eu quiser também. Porque eu fiz muito. E é isso, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. E temos o Dabia pronto, gente. Faltando. Ela ainda tinha sete minutos ali, ó. Sobrando. Você pegou alguma refe, amiga, do desenho de desenho? Peguei mesmo, não sei onde. Acho que tá nesse. Nesse celular aqui. Aqui, ó. Refe e o desenho. Ai. Olha. Gente, eu superei minhas expectativas. Não, você superou mesmo. Olha aqui, ó, gente. A refe e o desenho. Olha. E eu achei que ela entregou. Bom. Está visto os três desenhos. Agora vamos saber quem levou. O prego. Bom. Com esses três desenhos, eu pergunto pra você. Qual ficou melhor? Comenta aí. O do Dumont? Da Bia? Ou do Luiz? Boa tarde, meu bom. Ah. É. A Bia fez um desenho de uma hora. Cara, ela tentou copiar o meu desenho. Eu tinha feito alguns antes da galera disse. Não, velho. Você sabe que o meu desenho foi incrível, mano. Bom. Antes de eu falar quem venceu, que não foi o do Dumont. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faz a barata no Camelão. Nós temos dois vídeos por dia. Perdi em 7, 6. Tchau, Domingo. Ó, eu vou dar a minha opinião, mas eu quero saber de vocês nos comentários, tá bom? Deixa eu falar quem não ganhou antes. Você. Ah, não. Sem xingamentos, sem nada. Não é puxa-saquismo, mas o Luiz ganhou também. Obrigado. Vou explicar por quê? Eu posso falar por quê? Em 10 minutos ele botou uns... Um degradê. Degradez aqui, ó. Ele fez um corte de abóbora. E outra coisa, um sombreado, isso mesmo. E outra coisa, a abóbora, ela, mentiramente, ela está olhando puta pra você. Ela, você consegue passar a expressão, realmente, tá ligado? Passa o rabo, é tipo chapeca, assim. Exato, porque é o Halloween, é o terror, então ela realmente tá... Eu, se eu fosse fazer, ia fazer dois alímen. Assim, eu sou lisa. Então, assim, realmente, eu achei que foi muito legal, independente da folhinha estar pintada ou não. Passou ali o que você quiser passar do Halloween. E a abóbora, ela é uma grande imagem do Halloween. É, eu pensei nisso. Quando você falou o Halloween, eu pensei na abóbora. Aqui temos um grande filme, que é referência, que todo mundo sabe. Porém, eu achei que a criança, eu não sei... A criança tava meio desmoçada, né? Assim... É, mas eu gostei. O corpo da criança era assim. Eu gostei do que você fez com o olho, o olho ficou certinho, né? Deu um ar, assim. Tá uma vibe de manicureira de criança. Tá legal, colorido e tudo mais. Não, os dois são de parabéns. Não, obrigado. Mas pensando também em tudo, 10 minutos... Ah, o meu voto foi esse. Mas comenta aí os seus. Parabéns, Bia, você superou. E não, você foi uma merda. Mas você foi incrível no vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau!